E aí Estamos tomando um canto de pé Olha a madame Tussol ali Isso é? Uhum Vou conseguir entrar nessa? Vou conseguir entrar nessa? Acho que é bom Tem cinquenta táxis me empurrando Sim, sim Um Mc Donalds encargo na esquina Um David do carro Estou comendo uma batata fruta gigante Hum Pra variar Como é que é como isso? Aqui é batata gigante Opa Batata gigante Vamos voltar ao canto de pé Ainda temos os enfeites de Natal Que belice Só a gente na rua e almoçar Deixa que empurrar mesmo Olha que beleza Nova York só pra gente Nova York, nossa Eu liguei reservado Oi? Eu liguei reservado Eu deixei reservado Levei em Nova York Oba Dina de Lucas The New York Times Olha o prédio de The New York Times O prédio de The New York Times aqui Olha o prédio de The New York Times Acho que era essa P round as visto Tchau, tchau.